Graças a Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, muito bom dia, bom dia povo de Deus Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe Como é bom compartilhar com vocês esse momento de oração, esse momento devocional, esse momento de devoção a Deus Essa entrega ao Senhor, a palavra do Senhor diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que edificam Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela O Deus que nós servimos, Ele tem cuidado de nós E mais uma vez nessa manhã, eu quero te convidar a render graças ao Senhor A tributar ao Senhor a honra, a glória e todo louvor, porque dele, para ele, são todas as coisas Feche os seus olhos, ore comigo agora, porque é uma benção estar na presença de Deus Lembrando aos irmãos, que depois da oração, nós teremos uma ministração da palavra de Deus Para o nosso elevo espiritual Oremos ao nosso Pai Altíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai Senhor, neste momento, Pai, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, as nossas transgressões Perdoa, Senhor, Deus, as nossas fraquezas, as nossas palavras Meu Deus, perdoa tudo o que nós temos falado, ó Pai Senhor, nós somos falhos, somos pecadores Senhor, nós temos visto, Senhor, que nós temos cometido tantas falhas Nós temos, às vezes, Senhor, agido de maneira errônea, imprudente Quantas vezes, meu Deus, em momento de estresse, em momento, Senhor, de ira, em momento de raiva Às vezes, meu Deus, levado por um sentimento de ódio, de rancor Nós acabamos cometendo coisas que não são boas, que não são agradáveis E sabemos que isso traz consequências, meu Deus, para as nossas vidas Isso traz, meu Deus, consequências para os nossos relacionamentos Traz consequência para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material Senhor, traz transtornos em nossa caminhada E nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós Tenha misericórdia, Senhor, de cada decisão que nós tomarmos Não deixa nós tropeçarmos, não deixa nós cairmos, ó Pai Sabemos que tudo que tem acontecido, tem colaborado para nós estarmos no chão Colaborado para nós estarmos fracassados, frustrados, abatidos Mas venha neste dia, Senhor, com as suas mãos Nos levanta, Senhor, do vale da indecisão Nos levanta do vale da enfermidade Nos levanta do vale, Senhor, da afronta, da humilhação Nos levanta do vale, Senhor, da angústia, da tristeza Pois sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus de montes E o Senhor também é Deus de vale Quantos estão atravessando nesta manhã o vale da sombra da morte Quantos estão atravessando o vale, Senhor Onde as suas vidas têm sido um risco, Senhor Sim, meu Pai, o inimigo tem colocado essa pessoa na beira da sombra da morte Essa pessoa, meu Deus, que está com enfermidades mortais Enfermidades malignas Enfermidades, meu Deus, que a medicina já desconhece Senhor, a cura desta doença O Senhor pode visitar esta mulher nesta manhã, meu Deus Arrancando, Senhor, todo o câncer Arrancando toda a AIDS Arrancando toda a tuberculose Arrancando, Senhor, toda e qualquer doença Não permita que esta pessoa fique no chão, meu Deus Pois o chão não é o nosso lugar A sua palavra diz Levanta-te e resplandece Pois já vem a sua luz e a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Nasce, Senhor, sobre esta mulher Nasce sobre este homem, Senhor Nasce, meu Pai, sobre esta família, meu Deus Que tem vivenciado momentos de discussões De briga Momentos de angústia, meu Pai Este homem tem saído de casa desorientado Esta mulher só anda a chorar A se entristecer Os filhos estão desesperados Abatido Mas o Senhor pode visitar esta pessoa, Senhor Visita, Senhor, os que estão hoje enfermos Visita, meu Deus Os que estão, meu Pai, desenganados pela medicina Atravessando, meu Pai, um vale Pois está com câncer Pois está com tumores Este tumor que já virou uma metástase, ó Pai Tomando conta de todo o corpo Tomando conta, meu Pai, de todo o organismo O Senhor pode hoje visitar esta mulher Pois o poder pertence ao Senhor O poder pertence a ti, meu Pai Senhor, vai visitando as gestantes, ó Deus Quantas irmãs que nesta manhã, Senhor Passaram uma noite de luta Senhor, sentindo mal-estar Ou algumas, meu Pai Quem sabe, preocupadas com o seu bebê Com a sua criança Senhor, algumas saíram nesta manhã Para entrar em trabalho de parto Senhor, eu peço a sua boa mão Eu peço, Senhor, a sua misericórdia Para com os teus filhos Eu peço a tua misericórdia Para com os teus servos, meu Pai As tuas servas Toma, Senhor, a vida de cada uma Senhor, que o Senhor Vinha dar o livramento a esta irmã Que está nesta maternidade Que está neste hospital Em trabalho de parto Guarda a entrada Guarde a saída, meu Deus Pois o Senhor é o Deus Que pode todas as coisas Neste momento, ó Deus Nós oramos Não apenas pelos que estão em trabalho de parto Mas quantos estão hoje Na mesa de uma cirurgia Ou daqui a pouquinho Estão se preparando, Senhor Para fazer um procedimento cirúrgico Usa, meu Deus As mãos dos médicos Usa as mãos dos médicos, meu Deus Pois o Senhor pode todas as coisas O Senhor tem poder para fazer maravilhas O Senhor tem poder, Senhor Para fazer coisas grandes, ó Deus O Senhor pode hoje usar as mãos dos doutores O Senhor pode hoje usar as mãos dos médicos O Senhor pode hoje usar as mãos da medicina, meu Deus Para dar a vida a esta pessoa Olha aí, Senhor Olha aí, Senhor Quantos vão fazer cirurgia de risco Quantas crianças Quantos jovens Quantos adolescentes Quantas pessoas Que hoje ainda A sua vida estará entre um fio, Senhor Entre a morte Entre a vida Mas o Senhor é aquele que não desampara Os que clamam ao Senhor O Senhor não desampara, meu Deus Aqueles que clamam a Ti Que o Senhor venha visitar os médicos Os enfermeiros Os auxiliar de enfermagem Os técnicos em enfermagem Visita, Senhor, o médico Que está sendo o condutor desta cirurgia Senhor, não permita, meu Pai Que os Teus servos venham a padecer Não permita, Senhor Que a morte Chega de uma forma tão prematura A esta criança A este adolescente A este jovem O Senhor é Deus de vida O Senhor é Deus de milagre O Senhor é Deus de sinais O Senhor é Deus de prodígios O Senhor é Deus de maravilha Ó Deus grande Deus tremendo Senhor, que neste momento O Senhor alcance Esta mulher que está me ouvindo Aí na sua casa Ah, meu Deus Quanto sofrimento Senhor, quanta dor Quanta angústia, meu Pai Esta pessoa aqui Senhor, passou a madrugada acesa Passou a madrugada sentindo dores nos ossos Dores, meu Pai, nos rins Meu Deus Problemas no intestino Esta pessoa aqui Durante toda a noite, Senhor Ela gemeu de dor, meu Deus Mas o Senhor pode curar esta pessoa O Senhor pode visitar os enfermos O Senhor pode visitar os necessitados Pois os que confiam no Senhor Serão como os montes de Sião Que não se abala, meu Deus Mas permanece para sempre Eu creio que amanhã de livramento Eu creio que amanhã de cura Eu creio que amanhã, Senhor de saúde Eu creio que amanhã de restauração Meu Deus, que o Senhor vinha de encontro A cada vida Que o Senhor vinha de encontro A cada pessoa, meu Deus Repreendendo as doenças Aquelas que estão sofrendo com malárias Que estão sofrendo, meu Deus Senhor, com todo tipo de enfermidade Seja uma enfermidade viral Seja uma enfermidade contagiosa Seja uma enfermidade hepática Senhor, eu não sei qual é a enfermidade desta pessoa Mas eu sei que o Senhor é o Deus da cura A tua palavra diz no Salmo 103 Que é o Senhor que perdoa as nossas iniquidades E que sara todas as nossas enfermidades Venha sara neste momento este homem Venha sara neste momento Oh meu Deus, oh meu Pai Arranca, Senhor, esta doença Arranca este mal-estar Tira essas dores na perna Tira essas dores na coluna Tira, Senhor, esta fraqueza no corpo Senhor, troca o sangue desta pessoa Repreendendo toda a anemia Repreendendo toda a leucemia Repreendendo pelo poderoso nome de Jesus Toda e qualquer doença Pois o Senhor é o médico dos médicos Foi o Senhor que visitou a casa de Pedro E curou a sua sogra Foi o Senhor que visitou o vilarejo de Naim E ressuscitou o filho da viúva Foi o Senhor que visitou em Cafarnaum A casa, Senhor de Jairo Para ressuscitar a sua filha Senhor, que nesta manhã, meu Deus O Senhor visite lares O Senhor visite casas O Senhor visite famílias Para trazer cura, Senhor Aos que estão doentes Para trazer cura Aos que estão enfermos Pois o Senhor é a cura das nossas enfermidades O Senhor é a solução para os nossos problemas Meu Deus, cure agora Eu oro nesta manhã pelos presidiários Meu Deus, são muitas almas Que estão presas Homens, meu Deus, que para a sociedade Senhor, não tem mais jeito A sociedade os desprezou A sociedade os considera Senhor, como nada nesta terra Porque um dia falharam Porque um dia cometeram pecado Atrocidades Cometeram coisas ruins, meu Deus Mas eu sei Que aonde abundou o pecado Superabundou a graça E a sua palavra diz, meu Deus Que o Senhor não veio para os sãos Porque os sãos não necessitam de médicos Mas o Senhor veio para os doentes O Senhor veio a curar os enfermos Meu Deus, visita agora Os que estão enfermos pelo crime Enfermos, Senhor Por este mundo de violência Visita os presidiários Esta mãe, Senhor Que chora ao levantar a foto De seu filho Senhor, saber que este rapaz Está preso Agora, Senhor Neste presídio de proteção máxima Senhor, saber que ela fez de tudo Para que o seu filho hoje Tivesse um lar, uma família Um emprego Mas as suas decisões Não foram as decisões De seus filhos Senhor, e hoje Eu oro pelas mães, ó Deus Que tem um filho preso Esse filho Que tem uma mãe presa Que tem um pai preso Senhor, essa esposa Que o pai dos seus filhos Estão presos A tua palavra diz Que nós temos que orar Pelos que estão presos Como se estivesse presos com eles E nós estamos intercedendo, ó Pai Para que o Senhor Vinha cuidar deles Para que o Senhor Vinha visitar Todos os presidiários Dando a eles Os livramentos, ó Pai Livra eles De sofrerem Atentados de morte Livra das chacinas Livra das guerras De facções Livra das rebeliões Meu Deus Visita cada presidiário Ali tem presidiário Que teme o seu nome Ali tem presidiário, Senhor Que estão presos Até injustamente, ó Deus Ali tem presidiários Que no meio Desta situação toda Encontraram o Senhor Tiveram encontro Com a verdade E eu oro por eles, ó Deus Visita, Senhor Os presidiários Visita os orfanatos, meu Deus Quantas crianças, Senhor Que foram abandonadas Pela sua família Foram abandonados Pelo seu pai E pela sua mãe Foram abandonados Por um familiar E hoje estão agora Dentro, Senhor Dos orfanatos Estão agora, Senhor Dentro desse orfanato Que o Senhor Tenha misericórdia Que o Senhor Tenha de compaixão, Senhor Para que esta criança Não cresça Senhor, meu Pai Com complexos De inferioridade Que esta criança Não cresça Com desejo De vingança Revoltados E frustrados Mas visita, Senhor A vida, Senhor Daqueles Daquelas crianças Daqueles adolescentes Visita, meu Deus A vida deles Acobertando-os Com o Teu sangue Acobertando-os Meu Deus Com o Teu poder Eu oro, Senhor Todos os presidiários Os orfanatos Eu oro Pelos asilos, Senhor Visita aqueles velhinhos Ali, Senhor Quantos velhinhos A Deus Que a Sua família Os desamparou Os filhos Que eles tanto amaram Senhor A família Que eles tanto Trabalhou por ela Senhor Hoje este homem Está dentro Deste lar de idosos Hoje este homem Sabe que seus filhos Estão bem Mas nenhum deles Tem tempo Para cuidar De si próprio Do seu pai Da sua mãe Por isso, Senhor Nós oramos Visita, Senhor Todos aqueles velhinhos Que estão nos orfanatos Alguns, meu pai Estão tristes De angústia Outros Sofrem de depressão Alguns velhinhos Meu Deus Tem decepção Na própria alma Porque seus filhos O abandonaram Mas o Senhor Não abandona Ninguém, Senhor O Senhor Não abandona Pois a Tua palavra Diz Que eu vos trouxe Eu vos levarei E até a Vossa velhice Eu serei o mesmo Tenho encontro Com esta Senhora Tenho encontro Com este Senhor Tenho encontro Meu Deus Com esta família Tenho encontro Meu Deus Com este lar Senhor Senhor Que deixaram Senhor Os seus idosos Jogados Visita eles Ó Deus Tenha de compaixão Senhor Nós oramos Pelas almas Nós oramos Nesta manhã Meu pai Por este mendigo Que mais uma vez Vai sair Senhor Com o seu saco Nas costas Em busca Meu Deus Da comida Em busca De resto De qualquer coisa Para sobreviver Mas o Senhor Pode virar O cativeiro Foi o Senhor Que visitou Mefibossete Lá em Lodebar Foi o Senhor Que visitou Jó Senhor Quando no pó Das cinza Raspava-lhe Com o caco De telha O Senhor Visitou eles Ó Pai E a tua palavra Diz Meu pai Que naquele momento O Senhor Virou o seu cativeiro Vira Senhor O cativeiro Deste andarilho Vira o cativeiro Deste mendigo Senhor Vira o cativeiro Deste rapaz Que está nos centros Das cidades Senhor A mendigar Está nos lixos Está andando Sem destino Pedindo comida Pedindo pão Senhor Tem misericórdia Nesta manhã Tem misericórdia Senhor Visita agora Cracolândia Em São Paulo Visita Meu pai Outros lugares Que são locais Onde há Senhor Números E mais números De homens E de mulheres Desorientados Que perderam A direção Que perderam Os propósitos Que perderam Os caminhos Oh pai E viveram Senhor Nos vícios Viveram Senhor No crime Viveram Senhor No lamassal Do pecado Mas eu creio Que o Senhor Pode ir de encontro A essas vidas É o Senhor 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 Que liberta É o Senhor Que salva É o Senhor Que faz Uma grande obra Visita Meu pai Essas almas Liberta Os traficantes Liberta Senhor Aqueles Que estão No tráfico No crime Senhor Liberta Os estupradores Liberta Os matadores De aluguel Liberta Senhor Este homicida Liberta Senhor Este homem Que é um psicopata Liberta Senhor Esta pessoa Que o diabo Tem deixado A ele O desejo Senhor De matar De destruir Mas que o Senhor Venha transformar Salva Senhor Os macumbeiros Salva Senhor Os feiticeiros Salva Os bruxos Meu Deus Salva aqueles Que acham Que estão bem Quando na verdade Estão sendo Meu pai Escravizados Pelo diabo Que nesta manhã O Senhor Alcance as almas Meu Deus Eu oro pelos ouvintes Também do nosso canal Átila Carvalho Senhor Eu oro por todos os ouvintes Seja com eles Nesta manhã Trazendo a eles Segurança Trazendo eles Paz Trazendo eles Proteção Meu Deus Vá de encontro A cada família Que o Senhor Venha Senhor Trazer união Que o Senhor Venha trazer paz Que nesta manhã Meu pai O Senhor Visite cada Pessoa Senhor Que esta mulher Hoje Venha ter a benção Do Senhor Ao fazer os seus Afazeres Que o Senhor Venha ajudar o braço Do trabalhador Que o Senhor Possa ajudar a mente Do estudante Que o Senhor Possa ajudar a coragem Daquele que está Saindo para ganhar O seu pão Abençoa a vida De cada um deles Ó Deus Que tudo que esta pessoa Fizer neste dia Ele possa prosperar Senhor Ele possa ser abençoado Toma os trabalhadores Em tuas mãos Meu Deus Quantas pessoas Ó Pai Que estão hoje A trabalhar Em uma firma Em uma empresa Em uma indústria Em uma fábrica Saíram bem cedo Senhor Para ganharem O seu pão Que o Senhor Venha abençoar eles Dando eles energia Dando eles esforço Dando eles prosperidade Para que eles possam Ganhar Senhor O sustento Para a sua casa Abençoa Meu Pai Todos desta empresa Os patrões Os clientes Os funcionários Os que fazem serviços Senhor Toma os produtos Que estão sendo Comercializados Coloque a sua bênção Meu Pai Pois eu sei Que o Senhor É aquele Que fica satisfeito Quando o nosso trabalho É bem sucedido É o Senhor Que tem poder Senhor De dirigir A nossa empresa O nosso negócio É o Senhor Que todos os dias Abençoa o nosso emprego E o local Do nosso trabalho Eu te peço Senhor Toma os ganhos Financeiros Desta mulher Que esses ganhos De hoje Sejam melhor Do que ontem E que esta pessoa Tenha estratégia Pela direção Do Senhor De como conduzir Senhor O seu trabalho Esse Que está insatisfeito Com o emprego Dá para eles O emprego melhor Abençoe esta pessoa Meu Deus Que neste momento Pede livramento No trabalho Senhor Tu és o Deus De bondade Tu és o Deus De todas as coisas Livra Senhor Os estabelecimentos Do assalto Livra os estabelecimentos Dos atentados De homicídio Livra Senhor Da bala perdida Do acidente Que o Senhor Venha trazer somente A paz A prosperidade Senhor Que o Senhor Venha ajudar Todos que estão Trabalhando Senhor Dando a cada um A paciência Senhor Para que sejam Generosos Para que tenham Senhor Sabedoria E que as bênçãos Do Senhor Sejam sobre eles Por todos Que neste dia Meu Pai Estão adentrando Dentro de um trem De um metrô De um ônibus Estão saindo Senhor Deste lugar Para ir Senhor Em busca Do sustento Da família E que eles Sejam bem sucedidos Que eles sejam Prósperos Ó Pai Toma Na Tuas mãos A cada pessoa Abençoe esta manhã Senhor Preencha Meu Deus Cada coração Com o Teu amor Preencha Cada coração Com a Tua sabedoria Que o Senhor Hoje Venha realizar Meu Pai O desejo Do coração Desta mulher Para que ela Seja feliz Abençoa o lar Da dona de casa Abençoa o trabalho Do trabalhador Abençoa nesta manhã O pensamento Deste jovem Que seja Bons pensamentos Que esta mulher Durante este dia E este homem A sua igreja Eu Senhor Que os Seus filhos Falem boas palavras Que possamos ser Sábios em nossas ações E que em todos Estes dias Possamos ser Meu Pai Servos do Senhor Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta No sábado Senhor Que durante todo este dia Nós possamos cumprir A Tua vontade Nós entregamos Nas Tuas mãos Ó Pai Esta manhã Eu oro Por cada ouvinte Eu oro por cada irmão Senhor Pois eu sei Que o Senhor É grande O Senhor É maravilhoso E ao Senhor Nós tributamos Honra Glória Abençoe a todos Neste dia É o que eu te peço E te agradeço Para a glória Do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Graças a Deus Queridos ouvintes Eu quero ler a palavra Do Senhor Com vocês Salmos 29 Diz assim Os anjos Louvam a Deus O Senhor Louvem a sua glória E o seu poder Anunciem a glória De Deus Curvem-se diante Do Senhor O Santo de Israel Quando ele aparecer A voz do Senhor É ouvida Sobre as águas Ó glorioso Deus Que troveja E sobre os mares Se ouve A sua voz A voz do Senhor É cheia de poder E majestade A sua voz Quebra as árvores De cedro Quebra até o cedro Dos montes líbanos Os montes líbanos Ele faz saltar Como bezerros E os montes E o monte Hermon Ele faz pular Como um boi novo A voz do Senhor Faz brilhar O relâmpago A sua voz Faz tremer O deserto O Senhor Faz tremer O deserto De Cádiz A voz do Senhor Sacode Os carvalhos E arranca As folhas Das árvores Enquanto isso No seu templo Todos gritam Glórias a Deus O Senhor Deus reina Sobre as águas Profundas Como o rei Ele governa Para sempre O Senhor Dá força A seu povo E o abençoa Dando tudo Que é bom Que Deus Que Deus te traga Muitas vitórias Minha querida irmã Eu quero te convidar Logo mais Às 12 horas Para estarmos juntos Estaremos juntos Logo mais Às 12 horas Às vezes Satanás Vem Com um probleminha Tão pequeno Mas que amanhã Se torna Um grande problema Às vezes O inimigo Vem infiltrando Dentro da nossa casa Com um sapatinho De algodão E se você Não se revestir De autoridade Para expulsar ele Ele vai fazer morada ali Mas Jesus já te deu poder Tá bom Fiquem com Deus Eu quero mandar a paz Do Senhor Para todos os irmãos Que tem orado por mim Tem orado pelo meu esposo Obrigado por vocês Que tem intercedido por nós Irmãos Eu me sinto muito amada Pelos irmãos Muito amada Eu não quero nada de vocês A não ser a vossa intercessão Eu não quero oferta de vocês Eu não quero presente de vocês O maior presente que eu quero É a oração de vocês Por isso Continuem intercedendo por nós Porque a Bíblia diz Que se Deus é por nós Todas as coisas Nós podemos Aquele que nos fortalece Fiquem com Deus Um forte abraço Até o meio dia Deus abençoe